Ah, eu vou gastar, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, é isso daí, isso daí, não dou satisfação não, vai. O Palácio do Planalto se recusou a informar quanto custou aquela viagem do presidente Jair Bolsonaro pra motocicleta do Rio de Janeiro em maio. O requerimento foi feito pelas deputadas Fernanda Melchiona e Samia Bonfim, ambas do PSOL. Na resposta, a presidência diz que as prestações de contas ainda não foram apresentadas. O órgão também diz não poder comentar o número de... De segurança enviada ao evento, sob a alegação de que poderia implicar em prejuízo a segurança do presidente. Aí é o seguinte, olha, se o presidente está fazendo deslocamentos pras atividades regulares, pras suas funções regulares, inaugurar obra e tal, e olha, eu não sou nenhum ingênuo, imagina se você vai inaugurar uma obra, e não vai fazer ali algum proselitismo político, eleitoral e tal. É por isso que eu sou contra, inclusive, a reeleição no Brasil, né? O grande Fernando Henrique já admitiu o seu erro, né? E os tucanos que bateram tanto em mim quando eu disse que era um erro, agora concordo com ele também. É assim mesmo, né? A função de jornalista, às vezes, parece que é apanhar, mas não tem problema, né? Como eu não tenho nenhum problema com o amor próprio, né? Então, pode bater à vontade. Como diz uma amiga minha, mamãe já me amou o suficiente, então eu estou bem. Então, sempre tem discurso político e tal. Agora, vem cá, motossiata é inauguração de obra? Motossiata é função regular de presidente? Motossiata deslocaria um número de seguranças equivalente a você ir a um determinado lugar e inaugurar uma obra? Obviamente não. Você imagina quantos os motoqueiros em torno do Bolsonaro não são seguranças. Até porque pode aparecer um motoqueiro maluco lá, que não goste dele. E, evidentemente, aquilo que é um esquema inacreditável. É caro. E é, obviamente, ilegal. Como ilegal, Reinaldo? É claro que ele está usando a estrutura do governo para fazer campanha eleitoral.